Mancha, eu lá quero saber se sexta-feira eu trabalho, mano. Quero saber se vai ter bateria, homem. Se eu vou arranjar um atestado falso. Se eu vou ser preso. Eu quero saber do coração da torcida. Eu quero saber da bateria. Jogo passado, Ceará e Floresta. Ceará 1x0. Não teve bateria. Muita gente perguntando, cadê a bateria? Cadê a bateria? E a gente não sabia dar a resposta correta. Com muito esforço da nossa torcida. Esforço da diretoria. A nossa torcida conseguiu recorrer. E hoje, no dia do jogo, a gente conseguiu ter a notícia que a bateria, o material foi liberado. Primeiro, jogo passado, a bateria fez realmente falta mesmo? Fez, né? Não é só uma palavra nossa, da torcida, mas como toda a torcida do Ceará, né? Fez falta. Em todas as páginas, em qualquer postagem, a pessoa perguntava, cadê a bateria? Cadê a bateria? Cadê a bateria? Cadê a bateria? A competência do clube, a diferença de investimento, como time grande, como time pequeno. Ganhando é o que importa. É isso aí, rapaziada. Vocês já estão sabendo que hoje tem bateria, hoje tem material, hoje tem Ceará Amor. Acompanho o bastidores, estamos aqui na frente do estádio Presidente Vargas. Para quem não conhece, essa aqui é a entrada principal. Já está tendo o esquento do Ceará lá dentro, com muito forró. As torcidas organizadas ficam naquela rua lateral, a rua onde o ônibus do Ceará entra. Já já o Ceará Esporte Clube está chegando. E como sempre, aquela segurança, né? A importância da bateria, de uma faixa, de uma bandeira, hoje, para um estádio de futebol. Essa diferença, tu acha, muito radical? Faz falta mesmo? Ceará Amor, valeu a todos e todas aí que fazem parte da associação torcida organizada Ceará Amor. Fabinho, nosso diretor de bateria, faz esse questionamento. Vejo que é fundamental, Fabinho, a bateria, né? Ali na arquibancada, quando você faz essa pergunta, se faz falta, os próprios jogadores, né? A comissão técnica do Ceará Esporte Clube, em entrevista pós-jogo, relataram essa agitação na arquibancada, onde a torcida, principalmente a torcida organizada, faz com que os jogadores possam se doar mais para obter a vitória. Claro que punir uma bateria, punir as bandeiras, punir bambu, punir faixa, não vai resolver o problema da violência em torno dos estádios de futebol. Vale ressaltar que dentro do estádio, dentro das arenas, não se tem relatos de confusão, não se tem nenhum conflito que envolva o bambu. Então, por que punir o material? Nós que fazemos parte do movimento torcida organizada, percebemos que punir o CPF é muito mais válido do que punir o CNPJ. E, claro, você citou punição logo no início do campeonato. Vale ressaltar que a diretoria da torcida, a diretoria da Seramor, buscou todo o empenho junto ao jurídico do Ceará Esporte Clube, que foi fundamental para que a gente revertesse. Fica aqui também o agradecimento ao doutor Edvando, do NUDETOP, do Ministério Público, que sempre tem esse olhar de compreensão de que a festa é feita na arquibancada, mas uma festa que não envolva nenhum tipo de conflito. Ressaltamos que a associação torcida organizada, a Seramor, ela é contra qualquer ato ilícito de violência dentro e fora dos estádios. Para quem não sabe, essa punição pegou no total de cinco jogos, mas hoje, daqui a pouco vocês vão, hoje, Ceará é a trágica cearense, eu queria falar com muito esforço da diretoria da Seramor, muito esforço, conseguiu reverter essa situação, suspender essa punição. Então, quer dizer que tem gente que acha que quando a bateria não vai para o estádio, acha que a Seramor não foi para o estádio, como aconteceu um fato anterior, que não teve bateria por conta de punição, só que a diretoria estava lá, seus componentes estavam lá, mas quem de fora vê, acha que a Seramor não está presente, está em outro local. Então, jogo passado, a Seramor Floresta não teve material, mas a torcida estava presente, e hoje, com esforço da Seramor, com esforço de toda a diretoria da torcida, conseguiu fazer essa, adiar, suspender essa punição. Qual a importância da diretoria da Seramor, esse papel junto com os órgãos públicos? Tem uma parceria? Essa parceria é importante, porque faz com que a gente mostre para os componentes, que eles são fundamentais. Os componentes que fazem parte da Seramor, é fundamental nessa perspectiva de conscientização, porque, como eu já citei, faixa, bandeira, bombom, bateria, não prejudica, não são eles que cometem qualquer ato ilícito. Então, o torcedor, a torcedora, ela tem que ter essa consciência que os seus atos, seja dentro do estádio ou fora do estádio, pode prejudicar, sim, a torcida. É isso aí, rapaziada, estamos com o Rez. E o nosso bandão chegando, né, a vitória é hoje. Quem é que vem chegando hoje, ó? Vamos acompanhando, rapaziada, mesmo na hora, hein? Ó o maior do Nordeste. Jogo passado, o Ceará gol de 1 a 0 do Floresta. Não teve instrumento. Muita gente perguntando, cadê a bateria, cadê a bateria? Nas redes sociais, tudo que a gente postava, era bater, cadê a bateria, cadê a bateria? Hoje veio bateria, com o esforço da nossa diretoria, ela conseguiu uma suspensão para ter bateria hoje no jogo. Jogo passado, realmente a bateria fez falta, e esse zum, 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 é porque a bateria vai ser importante para a torcida, né? Com certeza. A bateria sempre é importante, né? Como a gente costuma dizer, a bateria é o coração da torcida, então, quando não tem a bateria, todo mundo sente falta, sim, né? Todo mundo estava perguntando nas redes sociais, como você falou. Inclusive hoje, lá fora, né, passou muita gente perguntando e por que a bateria não teve o jogo passado, mas hoje tem, né? Tem, com certeza. Hoje a gente vai dar a festa, né, fazer aquele jogo que a gente sempre faz. E tamo aí, rapaziada, curte, segue e compartilhe. A bateria, graças a Deus, né, depois aí, estávamos punidos, né, cinco jogos, só que recorreram aí no Ministério Público. E hoje, né, ela foi clamada aí por muitos, né, comentando na parte da Seramor, na parte da bateria. A torcida Seramor vai fazer mais uma ação social, que é doação de sangue no Emosi. É, a galera que tá até a doar, né, vamos ajudar o próximo. Tá chegando o Carnaval, precisa de bolsas de sangue nos hospitais. Mais importante é doar e faça a sua parte. Daqui a pouco tem bateria. A galera tá meio triste, tão cansado, com fome. Chegou do trabalho, chegou atrasado. E aí, mas o que tu acha, rapaziada, que já tá tendo uma reclamação só da pessoa dele? Já tá no Serasa, o homem aqui, diz que corta 30 cabelo por dia, aí chega passa lá, tá só hasteiro de aranha, ninguém, quem ninguém? E aí, mano? Tem que ver o meu dia a dia, né, Felipe? Isso é verdade? É, mentira dele. Sentiu saudade da bateria no estádio? Sentiu saudade. É tentar no estádio aqui no estádio. Agora, qual a bateria hoje, como é que vai ser o jogo? 2x0. 2x0? 0x0. Bora. Bozão, bozão. Viu? Caralho. É morrer, viu? Feito. Ó, não foi pro ensaio, ontem, chama ela aqui. Aí, eu quero tocar o primeiro tempo, ela disse que a caixa é dela. É, se você quiser, não é outro. Não foi, ela não vai tocar. Ó, hein, ela disse que essa caixa é dela. É minha, é minha, é minha. Precisa, ela disse que a caixa é dela. Então, ela vai levar pra casa hoje, não vai ficar na sede. Hoje, mais cedo na revista, um brother nosso foi pego com a carteira de cigarro. É. Me explica como é a situação, como é que o cara consegue andar armado na pistola. Olha aqui, ó. Aí, não tem segredo não, ó, pai. Olha aí, ó. E aí, pelo menos essa parece que o colega nosso ali era e vizinho. E aí, se você quiser. 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 Bateria! Mata Viva! Mata Viva! Mata Viva! Mata Viva! Mata Viva! Tchau, tchau 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 Não abandone, você chamou que está no canetone, nunca vai se acabar. Não abandone, você chamou que está no canetone, nunca vai se acabar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 FUNTA FEJA FEJA Música Música 1, 2, 3... M, o A, S, o bebê já desabou, o castelo balança com a cia na rua. M, o A, S, o bebê já desabou, o castelo balança com a cia na rua. Música M, o A, S, o bebê já desabou. Música 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 Música